Bom, o que percebemos, o Madem G15 está a passar por um colapso político, um colapso capaz de destruir os objetivos da sua criação, visto que temos nesse momento duas direções que praticamente irão experienciar o que aconteceu com o Partido da Renovação Social, PRS. A PRS nesse momento tem duas direções, ambas se consideram legítimas, mas o Supremo Tribunal está a considerar apenas a direção de Félix Nandung. Portanto, o Madem G15 vai experienciar a mesma coisa. E no final o que vai imperar é a força, visto que pouco podemos esperar do Supremo Tribunal de Justiça nesse momento. Isto é, recorrendo aos procedimentos, quem pode ou não convocar a reunião extraordinária do Partido do Madem G15. Percebe-se que nesse momento há extremar de força que não permite, de um certo modo, um diálogo para conciliar as partes. Isso indica que no sábado vamos ter duas reuniões e no final a reunião organizada por Sengfati e a sua direção serão anotadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. E vamos ter duas direções. Por exemplo, nesse momento, vamos ter a eleição legislativa, se tudo correr como previsto daqui a três meses. Tudo indica que a direção de Fernando Dias não vai a essas eleições mesmo que querem. E o mesmo pode acontecer ou vai acontecer com o Brahma Camarã. E isso é um colapso político, daquela formação política. Chegou um dado momento, as alianças se desfazeram e há que encontrar condições para se sobreviver. O presidente da República, como se socou em balão, precisa de alianças, precisa de partidos políticos para os apoiar, partidos políticos e políticos para o apoiar na sua segunda tentativa de reeleição. Então, não vai querer concorrer numa situação de fragilidade. Vai querer ter forças a sua volta para garantir que isto possa acontecer. Portanto, aqui estamos perante um conjunto de interesses políticos que levam a essa situação. Mas há um outro problema com o MdMG15, que é a briga de egos entre o Brahma Camarã, que é o coordenador do partido, e o próprio presidente da República. Ambos querem ter o controle total do partido. Isto está a levar a essa confusão. Obrigado. 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 Obrigado.